Sabe que esse louco aí parece ele? Esse aqui. Duas crianças, coitada. Voltou. Ai, é o louco. Nossa, derrubou do carrinho. Acho que até bateu na criança. Olha, essa vai ser mais pra ela. E ele veio de novo, ó? Aí, Lu. Coisa absurda. Olha o cantinho. Ela torna o arluí, não? Você de vermelho?